Música Eu comecei a tatuar de brincadeira, cara, tipo, pra ver como é que era mesmo e as pessoas queriam, queriam, daí em diante não parei mais. Música Meu nome é Zeca, sou de Porto Alegre, né, e eu comecei lá trabalhando em casa. Logo que eu cheguei em São Paulo, eu já conheci o Léo, e tinha montado já no Indy, e o Léo foi uma pessoa que me recebeu muito bem, e a gente tem, tipo, uma amizade, uma humanidade muito grande, cara. Conforme foi passando o tempo, eu vendo ele trabalhar, o Xim, o Carlão, eu falei, cara, é esse o local que eu quero trabalhar, entendeu? Música Música Toda vez que eu saio daqui pra Porto Alegre, eu fico triste que eu tô deixando a New Indy. Aí quando eu chego na Old Windy, eu falo, caralho, mano, que louco aqui também. Só que eu não usufruo muito da Old Windy. Então o que eu faço? Eu vou, aviso, eu vou tatuar esses dois dias. Quem quer, paga o sinal, entra aí, e a gente vai tatuar. Tá, tatuar esses dois dias pra os restos dos dias com o meu filho. Então eu não usufruo muito da loja. Então toda vez que eu vou embora, eu fico triste também, porque eu montei, tipo, um outro filho, e falo, puta cara, podia aproveitar mais, sabe? Eu quero ainda passar mais tempo lá. Lá não tem muito Alkin, porque a loja é num bairro que não tem muito movimento, é um bairro bom, mas não tem muito movimento de rua. E ela não tem um, não tem placa, muita coisa assim pra chamar. A gente trabalha mais com indicação mesmo, funciona mais. A gente não tem nada contra o Alkin, nada, mas tipo, eu tenho já uma clientela. A gente é bem honesto no que faz aqui, cara. A gente não se acha melhor que ninguém, nem nada. A gente é honesto no que faz. Eu vejo que nesses 17 anos, cara, todo esse tempo eu sempre tive essa vibe dos trampos mais, tipo, terror, freak, essas coisas assim, cara. Eu sempre tento trazer isso pro meu trampo, cara. Eu acho que muito o que me levou pra isso foi, querendo ou não, trabalhar com locadora, com filme, e gostar muitinho de terror, cara. Que isso me levou a gostar de metal. No metal eu comecei a ver aquela monte de podridão, gore, splater, que a gente tinha no filme de terror, e pensei, pô, cara, por que não levar esses bagulhos das capas de vinil pra pele, cara? E filme de terror, puta, é minha paixão, cara. Eu não tô tatuando, eu tô vendo filme, cara. Eu não me defino, assim. Essas pessoas falam, tu faz o desculpa, eu falo, faz. Faz tradicional, faz. Faz coisa mais freak, faz. Faz realismo, não, realismo, eu não faço, cara, nem perto disso, né, cara. E eu acho que as pessoas mais definem do que eu, cara. Eu acho que se assemelha muito, ou chega muito próximo do tradicional, ou do desculpa, porque eu uso uma linha sólida, preto e cor. Mas eu não classifico o meu trampo, cara. Hoje em dia, como molecada, parece ser fácil, cara. Eu acho que é um bagulho difícil, cara. Tem coisa que hoje já tem mais facilidade pra mim, mas continua sendo uma coisa bem difícil, cara. Não só o ato em si de tatuar, tipo, de técnica e todas essas coisas, cara, mas, tipo, lidar com as pessoas. Principalmente hoje em dia, cara, que é tudo muito imediatista, tá ligado? Então, pra te conseguir explicar pra uma pessoa que a tatuagem vai ficar o resto da vida, e aquilo tem que ser bom, tem que durar o máximo possível, cara, hoje em dia é mais difícil, cara. Mas quem me incentivou mesmo, cara, não tem uma pessoa que me incentivou, cara. Foi muito mais cabeça dura e persistência, e falar, velho, eu tenho que seguir nisso aqui, porque, tipo, é a única coisa que eu sei fazer, e a única coisa que, tipo, quando eu tô triste, chateado, qualquer coisa achar ruim, cara, é a única coisa que me sana, assim, cara. Pode até ser coisa que muitas pessoas acharem estranha, mas só quem tatua mesmo é que saca. Eu não conheço ninguém que não tatua que consiga entender isso, cara. Ninguém. Tchau, 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 tchau.